Oh pai! O que é meu filho? Descarga essa laranja poxa, pai! Pai me dê meu filho, me dê ai! Me dê ai meu filho, me dê ai! Olha ai pai! É bem docinha, não é essa laranja? É bem docinha meu filho! É bem docinha meu filho! Você pai já descascou? Já descasquei meu filho, liguei demais! Você! Não pai, que laranjazinha desse hein? Que laranjazinha desse? Pão minuto meu filho, ele está comendo com um cacete doido de pão minuto! Que pai não descascou não? E você mandou descascar laranja? Manda sim! Manda descascar, pai! Corta ai essa laranja para mim! Cortar não! Manda descascar! Mas você... Mãe pai não corta de ela não! Gosta dela não! Você está terminando com eu, pai me manda! Está terminando com eu, pai me manda! Você não pede abacaci! Você que pai disse que não tem pede abacaci aqui? Ai, está bicho ruim! Não, isso aqui não é abacaci não, vou perguntar pai! Ah pai! Que abacaci ruim é esse hein? Abacaci... 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 Onde foi que você achou esse abacaci? Ali é um pedaço de pé de abacaci! Um mundo de pé de abacaci! Olha pai! Ei pai! Solte uma noda, filho! Pão minuto! E onde foi que eu prontei abacaci aqui? Pão minuto! E que o mundo de pé de abacaci que tem ali é o quê? Mas eu não estou dizendo, Pão minuto! Mas meu filho, aquilo ali é uma babosa, Pão minuto! Ué! Ué! Como que? Cheira aí pai! Você quer que eu cheire? Cheira pai! Você quer que eu cheire? Você quer que eu cheire Pão minuto! Pão minuto!